Pyramidisme, por mais que seja desconhecida por muitos, é uma das histórias de amor mais clássicas da história, tanto por ser muito antiga, quanto por ter inspirado em muito as obras românticas posteriores, como as obras de Shakespeare, nas quais tiveram tanta influência a ponto de serem a base dos acontecimentos do famoso Romeo e Julieta. Por causa disso, estou aqui hoje para contar a vocês a história original do romance mais trágico conhecido. Se tiver interesse nessas histórias antigas, sejam literárias ou mitológicas, espero realmente que goste e não se esqueça de acompanhar o canal e as nossas redes sociais. Eu sou Jonathan Rock, espero que gostem de mim e este é mais um vídeo do meu canal chamado de O Historiador. Essa história teria ocorrido na antiga Babilônia e contaria sobre um casal de jovens, Pyramo o garoto e Tisbe a garota, ditos como os mais belos de toda a Babilônia. Os dois eram vizinhos e brincavam juntos quando crianças, sendo que ao entrarem na adolescência, passaram a se aproximar mais em sua paixão. Porém suas famílias, apesar de estarem uma ao lado da outra, se odiavam e por causa do desenvolvimento do interesse dos jovens, um pelo outro, passaram a se proibir de se verem de toda e qualquer forma. Assim, seus cortes eram separados apenas por uma parede e por esta, que continha uma rachadura, conversavam dia após dia, nutrindo seu amor, mas não podendo se ver. Diziam eles para a parede. Parede cruel, porque mantém-se parados dos amantes, mas não seremos ingratos. Devemos-te, confessamos, o privilégio de dirigir palavras de amor a ouvidos complacentes. Um dia, não aguentando mais o tal infortúnio, o casal marcaram de fugir de casa sem serem vistos e se encontrarem para fugir. No caso, eles marcaram perto de um monumento conhecido pelos dois, onde se encontrariam a sombra de uma moreira branca. Teriam que sair em horários diferentes, e por caminhos diferentes para que ninguém da cidade desconfiasse. E aquele que chegasse primeiro, esperaria o outro. No caso, quem chegou primeiro foi Tisbe, e lá, enquanto esperava seu amado, viu um leão se aproximar com a boca ensanguentada da presa que matara. Obviamente assustada, ela fugiu em direção a uma gruta, porém acabara por deixar o seu véu cair. O leão se aproximou daquele tecido e resolveu brincar com ele, o mordendo e o rasgando com suas garras. Quando finalmente chegou no ponto de encontro, Piramo teve uma visão terrível. O véu de Tisbe ensanguentado e rasgado no chão. E seguindo as pegadas felinas, havia um leão indo embora, também com a sua boca ensanguentada. Percebendo o que achou ter acontecido, beijando o véu e chorando sobre ele, desesperado, ele disse. Desventurado, donzela, fui a causa de tua morte. Tu, mais digna de viver do que eu, caíste como primeira vítima. Seguir-te-ei, fui o culpado, atraindo-te a um lugar tão perigoso. E não estando ali, eu próprio para guardar-te. Vinde, leões dos rochedos, e despidaçai com vossos dentes este corpo maldito. Meu sangue também machará teu tecido. Retirou a sua espada da bainha e enfiou no próprio coração, com o objetivo de encontrar a sua amada no outro mundo. Saindo da caverna para ver se o leão tinha ido embora, Tisbe percebeu que sim, se aproximando da moreira branca e vendo o píramo morrendo no chão. Correu desesperado tentando socorrê-lo, chorando enquanto via a vida desaparecer dele, e vendo que não tinha como salvá-lo. Viu que ele segurava o véu ensanguentado e rasgado, e também que a própria espada do rapaz, desembanhada, tinha sido alzada na sua morte. Exclamou, Tua própria mão te matou por minha causa. Também posso ser corajosa uma vez, e meu amor é tão forte quanto o teu. Seguir-te-ei na morte, pois dela foi a causa. E a morte, que era a única que nos podia separar, não me impedirá de juntar-me a ti. E tu, árvore, conserva as marcas de nossa morte, que tuas frutas sirvam como memória de nosso sangue. Com a mesma espada, ela perfurou o próprio coração, e o sangue do casal desceu até as raízes da árvore, tornando assim as amoras permanentemente vermelhas, também como as mais doces das frutas. Só depois da morte de Piramitizbe, ambas as famílias puderam reconhecer o amor dos dois, e o mal que estavam fazendo os separando, por isso os enterraram juntos no mesmo túmulo. Assim acaba a história de Piramitizbe, que como vocês podem ver, se deu exatamente igual a história de Shakespeare de Romeo e Julieta, tanto nos causadores da história, quanto no desfecho, apesar do contexto histórico e detalhes serem diferentes. Também podemos ver a influência clara, ao vermos que na comédia de Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão, um grupo de personagens está ensaiando a peça Piramitizbe. Por acaso eu fiz um vídeo sobre Sonho de uma Noite de Verão aqui no canal, é só procurar que vocês vão encontrar. Então, obrigado pela sua visualização e pelo seu like, caso você tenha tido juízo e deixado seu like, e espero vê-los novamente aqui no canal O Historiador.